E agora nós vamos para mais um lançamento, porque a Ford já liberou a comercialização da Ford Ranger 2019, hein? Muitas novidades, tecnologia e, claro, você vai conferir um pouco mais agora com a gente. A Ford iniciou a venda da linha 2019 da Ranger, com novos modelos que ampliam a oferta e a competitividade da picape no segmento diesel. A principal novidade é a volta da versão XL de entrada, que se destaca pelo custo-benefício com as opções cabine simples, dupla e chassi. Outro lançamento é a versão intermediária, a XLS 4x2 automática, também equipada com um moderno motor 2.2 diesel de 160 cv. A nova Ford Ranger XL tem uma configuração que reforça seus atrativos, como veículo de trabalho, com tração 4x4 e transmissão manual de 6 velocidades. Ela tem também a maior capacidade de carga da categoria, 1.234 kg na versão cabine simples, e já vem de série com equipamentos e muitas tecnologias, como controle de estabilidade e tração, controle anticapotamento e diferencial traseiro, blocante e eletrônico. A linha Ranger 2019 também traz como novidade a versão XLS, a inclusão de maçanetas e retrovisores na cor do veículo e para-choque traseiro também na cor London Grey. E a versão XLT agora tem banco elétrico, com ajuste em oito posições. A nova Ranger XL foi desenvolvida para atender o segmento de transporte de pequenas cargas, que vem crescendo, e como toda a linha, conta com cinco anos de garantia. Entre outros diferenciais, ela é a única picape de entrada do segmento, equipada com controle adaptativo de carga e controle de estabilidade de tração Advanced Track. A nova Ranger 2019 passa a ter 11 versões e oferece duas motorizações diesel, 2.2 Puma e o 3.2 Durator, além do 2.5 Flex. A nova Ranger 2019 passa a ter 11 versões e